Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel Editora, se gostar de Adervec, a paz do Senhor, Deus abençoe, eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone, meu WhatsApp é ddd99 e telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós disponibilizamos aqui nos vídeos, então entre em contato comigo e eu envio para você gratuitamente via PDF, também PowerPoint. Também temos mais estudos escritos sobre a lição que enviamos para você tudo gratuitamente. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse link aí para outros, para que também todos nós possamos aprender juntos. Nós estamos estudando neste trimestre com o tema Pilares da Teologia Prática. Você vê o endereço da Central Gospel Max, para você adquirir as revistas, também os livros, e o telefone da Nélia, que é também o WhatsApp dela, para você adquirir revistas e livros. O comentarista deste trimestre é o pastor Gilmar Vieira Chaves. Nós já estudamos aí na lição 1 o Ministério Pastoral, estudamos na lição 2 o Ministério Diaconal, e hoje vamos estudar, lição 3, Hermenêutica Bíblica. E nestas três lições agora, nós estaremos estudando sobre como estudar a Bíblia. Então, nesta lição, vamos estudar a Hermenêutica. Na próxima lição, vamos estudar Homilética. E na outra lição, vamos estudar Exegese. Então, é estudando como estudar a Bíblia. O texto bíblico básico desta lição está em Atos 8, 26 a 35, que diz, E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunucom, Bordom Borde Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, Foi levado como ovelha para o matadouro, E como estambudo o cordeiro diante do que o tosquia, Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo a Euduco a Filipe, disse, Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, Lhe anunciou a Jesus. Então vemos aí que Filipe, Um daqueles sete diáconos escolhidos Para servir às mesas no início da igreja, Este Filipe era um homem que tinha bom testemunho, Tinha integridade, Era um homem cheio do Espírito Santo, E era um homem cheio de sabedoria. Veja aí, três qualidades essenciais Para todos aqueles que servem à igreja. Vemos que Filipe, naquela perseguição, Se levantou em Jerusalém, Liderada por Saulo, né? O apóstolo Paulo, Antes de se converter. Então Filipe foge e vai para Samaria. Ali Filipe é usado tremendamente por Deus Em sinais prodígios e maravilhas. Ele prega o Evangelho, Ganha muitas almas, Depois Pedro e João vão para lá orar Para que todos recebam o batismo Que os filhos de santo eles recebem. E aí então nós vemos que Filipe Agora é chamado por Deus Para ir ao caminho que descia de Jerusalém Para Gaza. Então aquele homem estava retornando Para sua terra, a Etiópia. Ele era primeiro ministro, né? Da rainha Candace. Candace é um título honorífico. Assim como tem Doge na Espanha, Cesar na Rússia, Faraó no Egito. Então era um título Candace. Então ele era primeiro ministro ali. Ele estava retornando De sua ida a Jerusalém. Muito provavelmente um convertido Ao judaísmo. Lá ele adquiriu uma cópia Do livro de Isaías E voltava então Estudando a Palavra de Deus. Mas ele não conseguia compreender claramente. Então vemos que um anjo do Senhor Vai até Filipe E dá a ele a ordem Para ir se encontrar com este homem. Veja, este homem estava desejoso De conhecer a Palavra de Deus. De conhecer Jesus Cristo. E qualquer pessoa no mundo inteiro Que tiver este desejo Deus enviará alguém Para pregar a ele o Evangelho Para lhe ensinar a Palavra de Deus Para lhe ensinar como se chegar A Jesus Cristo e ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo. Então vemos que este homem estava No seu carro, né? Naí uma carruagem Estava lendo o profeta Isaías Então Filipe se chegou do lado Identificou o livro Do profeta Isaías Perguntou para ele Você está entendendo o que está lendo? E ele disse Não Como vou entender se ninguém me explicar? Então Filipe Vai E se dispôs A ajudá-lo A entender o texto Então esse é o Luco Que era morro do homo morro Da rainha Candace Da Etiópia Ele pede então para Filipe Explicar para ele Filipe Aproveita o texto De Isaías Capítulo 53 E vai conduzir Um ensino A respeito desta palavra Explicando Que isto se refere A Jesus Cristo Então ele vai fazer ali Um ensino Dentro de todo o capítulo Que vai indicar Exatamente Aquele a quem Isaías estava se referindo Era Jesus Cristo O Salvador Então veja que aquele Etiópia agora Tinha a chance De crer nesta palavra Porque estava entendendo Essa palavra E agora podia ser salvo Tanto é que Quando ele vê um local Que tem água Para que ele seja Batizado Imerso em água Então ele disse Para Filipe E Filipe disse Se você crer Então você pode ser batizado Então ele disse Que crer Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Pronto Era o que era preciso Para ele ser salvo Então Filipe desce com ele A carruagem ali E lá nas águas Batiza aquele Etiópia E ali é um momento De muita alegria Felicidade E Filipe agora É tomado Levado Uma coisa Maravilhosa Filipe é tomado Sem o Etiópia Saber para onde ele foi De repente ele desapareceu E foi aparecer Lá em Azoto Nós sabemos que depois Ele vai estar Em Cesareia Ali ele constitui família Ali quando Paulo O visita Muitos anos depois Filipe agora Era um evangelista Tinha quatro filhas Virgens E todas quatro Profetizavam Então Filipe é um exemplo Maravilhoso De um servo de Deus De Diácono Se tornou um evangelista E o Etiópia Foi para sua terra E devido ao que nós sabemos Sobre a Etiópia Naquela época A Etiópia Aceitou o evangelho Ali se desenvolveu Uma igreja Muito poderosa Com disposição Para pregar o evangelho Veja A obra de Deus Sendo feita De maneira maravilhosa Assim como foi No início da igreja No dia de Pentecostes Onde muitas nações Estavam ali Representadas E aquelas pessoas Saíram por toda parte Pregando o evangelho Abrindo a igreja Por toda parte Isso que nós estamos Fazendo aqui Então é uma hermenêutica Uma homilédica Uma exegese Tudo dentro de um texto Isso é pegar o texto Você vai estudar A época O que acontecia Vê o mapa Da região Você vai fazer Perguntas ao texto O que significa O termo Candace Por exemplo Você vai estudar Sobre isto Você vai ver O contexto Felipe Onde ele estava antes Para onde ele foi depois Você vai ver também A história Para saber que a Etiópia Depois foi o grande Centro evangelístico Tudo isso É usado Para aprendermos Esse texto Mas vamos ver Bastante coisa a mais Dentro do desenvolvimento Da lição Então a hermenêutica É uma ciência Que vai Dar a nós Ferramentas Para nós Estudarmos Em nosso caso A Bíblia É evidente E claro Que o mais importante É estarmos Em comunhão Com o Espírito Santo Porque O Espírito Santo É quem Inspirou Os escritores A escreverem O que está registrado Na palavra de Deus Então se ele Inspirou Nós Tendo comunhão Com ele Podemos Perguntar a ele O que significa O que está escrito E ele Vai nos ensinar É evidente que isso Vai nos Costar Alguma coisa Vai nos costar Jejum Muita oração Muita dedicação A ler a palavra de Deus A estudar a palavra de Deus Pacientemente Procurando entender E sempre perguntando Ao Espírito Santo Então o estudo Da palavra de Deus Tem aí a necessidade De sabermos Como estudar A palavra de Deus Mas sempre Dependentes De uma revelação De uma explicação Melhor ainda Do Espírito Santo Jesus disse O Espírito Santo Vos ensinará Tudo E também A palavra de Deus Diz que a unção Do Espírito Santo Está em nós E esta unção Nos ensina Todas as coisas Veja o que diz Primeira de João 2.27 E a unção Que vós recebestes Dele Fica em vós E não tendes necessidade De que alguém Vos ensine Mas Como a sua unção Vos ensina Todas as coisas E é verdade E não é mentira Como ela Vos ensinou Assim Nele Permanecereis Então veja Que sem A revelação Sem o ensino Do Espírito Santo Não adianta Nem se aproximar Das Escrituras Que nós não vamos Conseguir compreendê-la Apenas Com as ferramentas Humanas De estudo Da palavra de Deus É preciso Que haja Uma ação Sobrenatural Do Espírito Santo Para que nós Possamos compreender Mais claramente A palavra do Senhor O texto Aula da lição Está em 1ª de Pedro 3,15 Que diz Antes Santificai a Cristo Como o Senhor Em vosso coração E estáis sempre Preparados Para responder Com mansidão E temor A qualquer Que vos pedir A razão Da esperança Que há em vós Então durante A nossa vida Cristã Nós temos que Estar em constante Oração Em jejum Em estudo Da palavra de Deus Por quê? Porque vão Aparecer pessoas Que necessitam De nossa ajuda Para que eles Compreendam A palavra do Senhor Como é o caso Do Euduco Que pediu A Filipe Ajuda para entender O texto Que ele estava lendo Veja Se Filipe Não fosse um homem Que era estudioso Da palavra de Deus E não fosse um homem Cheio do Espírito Santo Muito provavelmente Aquele Euduco Não teria aprendido Não teria sido salvo Então devemos Nos lembrar Que toda A palavra de Deus É inspirada Pelo Espírito Santo Nenhuma profecia Que está registrada Na Bíblia É de particular Interpretação Sempre precisa Da interpretação Do Espírito Santo As escrituras São infalíveis Então devemos Investigar Atentamente A palavra do Senhor Sempre em comunhão Com o Espírito Santo Sempre em comunhão Com o Senhor Jesus Cristo Sempre dependente De nosso Pai amado Que sempre quer Que nós conheçamos Cada dia mais Prossigamos Em conhecer Ao Senhor Sempre apresentando Jesus Cristo Como nosso Salvador Nosso Senhor Nesta lição Vamos ver os seguintes tópicos E os seguintes subtópicos No tópico 1 A abrangência Da hermenêutica Subtópico 1 A relação Entre a hermenêutica E exegese bíblicas Subtópico 2 O campo de atuação Da hermenêutica bíblica Subtópico 3 A necessidade Da hermenêutica bíblica Subtópico 4 O que a Bíblia Não faz por si mesma Tópico 2 Definição E foco Subtópico 1 Leitores Intérpretes Tópico 3 A revelação De Deus Na história Subtópico 1 A inspiração Das escrituras Subtópico 2 A atualidade Das escrituras Subtópico 3 A compreensão Das escrituras Subtópico 4 O auxílio eficaz No tópico 4 Regras e princípios Da hermenêutica Subtópico 1 A Bíblia A Bíblia interpreta A própria Bíblia Subtópico 2 Não se deve interpretar O texto A partir de passagens Isoladas Subtópico 3 É preciso determinar O estilo do texto Vamos procurar então Passar por todos Esses tópicos E subtópicos Para entendermos A nossa lição Vamos à palavra Introdutória Que diz A palavra hermenêutica É oriunda Do idioma grego E tem íntima relação Com a ciência A arte E a técnica De interpretar textos No estudo das escrituras É ela quem define Os princípios Ou métodos Para a interpretação Do significado Dado por um autor Específico Em sua mensagem A hermenêutica bíblica Fornece ao leitor As informações necessárias Para a compreensão Das escrituras Isso inclui situações históricas Geográficas Ou culturais Específicas Que não se apresentam De forma explícita No texto Mas estão ali De forma implícita Desse modo Pela pesquisa E pelo estudo Podem ser encontradas Então veja Que nós vamos Pegar o texto E vamos Estudar a palavra Do Senhor De maneira Que nós vamos Fazer perguntas Se você vai falar Por exemplo Sobre A mulher samaritana Você vai perguntar Onde é Samaria Por que Aquela mulher Estava ali Na hora Que era mais Imprópria Para se pegar A água Olha aí Você vai ter que ter Um conhecimento Que ninguém Pega água Meio dia Num tanque Então por que Ela estava ali Naquele horário Porque Jesus Resolveu passar Exatamente Neste horário Por ali Então tudo isso Você vai conhecendo A região Os costumes Você vai fazendo Perguntas Por que Ela disse Que os judeus Não se comunicavam Com eles O que Que tinha de errado Entre eles Então tudo isso Você vai Fazendo perguntas Ao texto Para você Entender Claramente Claramente A palavra De Deus Então é preciso Entender Costumes É preciso Entender História É preciso Entender A cultura É preciso Ver no mapa A geografia Entender 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 Então é preciso Um conhecimento Da Bíblia Geral Não é apenas Conhecer Só aquela parte Que nós vamos estudar É preciso Sempre estudar Os textos E os contextos Então todas As informações Que forem Possíveis Para nós Procurarmos Encontrarmos É importante No estudo E no entendimento Do texto bíblico Top 1 A abrangência Da hermenêutica A Bíblia É a palavra De Deus Para a humanidade Em qualquer momento Da história No entanto Ela foi Em primeiro lugar A palavra De Deus Para os seus Destinatários Originais A hermenêutica Tem como objetivo Principal Ajudar Na elucidação Tanto do que O texto Significava A época Em que foi escrito Como o que ele Pode significar Hoje Então veja Que deve haver Aí Uma aplicação Da palavra De Deus Nós vamos ver O que ela significava Quando ela foi dita Qual era o contexto E nós vamos estudar O que ela Hoje Serve para nós Em que Situação E como aplicá-la A esta situação Atual Então sempre O bom professor Ele explica A palavra De Deus Mas também Ele aplica A palavra De Deus A atualidade Top 1 Subtopo 1 A relação entre Hermenêutica E exegese Bíblicas Do estudo da Bíblia Hermenêutica E exegese São conceitos Que caminham juntos Enquanto a exegese Dedica-se ao estudo Gramatical Ao sentido Das palavras Nas línguas originais A hermenêutica A hermenêutica Ocupa-se Da interpretação Dessas palavras Do significado Do texto bíblico Para os dias atuais Então veja A exegese Geralmente Ela é feita A gente pegando O texto E o contexto Nós vamos pegar O que está escrito Na Bíblia A respeito do texto Que nós estamos estudando Já a hermenêutica Ela vai mais profundo Ela vê o tempo Em que essa palavra Foi aplicada O que significava E vai aplicar Hoje também Esta palavra O que ela significa Hoje Qual a função Dela hoje Na nossa vida Prática cristã Como a nossa Bíblia Já está traduzida Dos originais Já está em português Então nós temos Que procurar textos E contextos A exegese É mais fácil De ser feita Porque já está Tudo traduzido Aqui e acolá Encontramos alguma coisa Que a gente precisa Saber ali Mais pontualmente O original Ou em hebraico Aramaico Ou grego Mas de um modo geral Não é tão necessário E hoje também Nós temos aí As Bíblias Você coloca no celular No computador Bíblias que te dão A palavra no original Quais são os significados Além de ter os livros Para isso Mas é bem simples hoje Você pega aí uma Bíblia Coloca no seu celular E vê lá A palavra tal Ah, ela está em hebraico Significa isso, isso e isso Ah, ela está em aramaico Significa isso e isso Ah, ela está em grego Significa isso e isso Uma palavra só às vezes Tem dez significados diferentes Então, na hora da tradução Se pega a palavra mais correta ali Para aplicar naquele texto Então o trabalho de exergésio Praticamente, né Oitenta, noventa por cento Já foi feito Quando a Bíblia foi traduzida Agora a aplicação desse texto Nos dias de hoje Então requer Que nós tenhamos um conhecimento geral Dentro da cultura Da história Dentro aí dos costumes judaicos Ou de outra região Por exemplo, as cartas de Paulo Dentro aí de regiões Diferentes Na Ásia, por exemplo Na Europa E precisamos de muito auxílio também Da geografia Tópico 1 Subtópico 2 O campo de atuação da hermenêutica bíblica Em termos gerais A hermenêutica trabalha Com a contextualização Isto é Com a comunicação do texto bíblico E sua aplicação Às realidades da vida atual Este fato é muito importante Porque preserva a Bíblia De tornar-se antiquada E irrelevante E permite que ela continue sendo Infinitamente o livro De todas as épocas E de todos os povos Então a hermenêutica Trabalha muito dentro da contextualização Ou seja Pegamos o texto Sabemos o que ele significa Para aquela época Em que foi escrito E aplicamos esse texto À época que nós estamos vivendo Então é uma aplicação Da palavra de Deus Para os nossos dias Para a vida prática nossa Dentro do estudo Da palavra de Deus Então nós vamos ver aí O que significa essa palavra E como ela pode ser aplicada Em nossa vida No cotidiano Então no nosso dia a dia Nós vamos aplicando O que está na palavra de Deus À nossa própria vida Às situações Pelas quais nós passamos Então a hermenêutica Vai nos ajudar Exatamente nisto E aí quanto mais Nós estudamos a palavra de Deus E procuramos aplicar Esta palavra À nossa vida atual Tirando lá daquela Situação que ela estava Daquele tempo que ela estava Para os nossos dias Aí então Nós vamos ter Assim mais prazer Na leitura E no estudo Da palavra de Deus Toco um Subtópico três A necessidade Da hermenêutica bíblica Apesar de inspirada Por Deus A Bíblia foi escrita Em linguagem humana Dentro dos limites Impostos por culturas Igualmente temporais Pela própria natureza Da linguagem As verdades absolutas Das escrituras Correm do mesmo leito Das linguagens E culturas humanas Dos antigos hebreus E gregos Assim é absolutamente Necessário O conhecimento De tais culturas Em seus usos Costumes e leis Para que se chegue A uma adequada Interpretação Dos textos bíblicos Então veja O Espírito Santo É quem inspirou Os escritores Mas os escritores Tinham ali A situação De vida Onde eles estavam Então qual eram Os costumes Onde eles estavam Qual era a linguagem Toda linguagem Tem os seus vícios De linguagem Tem as suas gírias Então cada um Foi usado por Deus Para escrever o texto Mas ele escreveu Na linguagem humana De compreensão Daqueles que estavam Ao seu redor Então isso tudo Nós temos que entender Para poder Compreendermos Corretamente E aplicarmos Aos nossos dias Então as culturas Em que viviam Esses escritores Precisam ser conhecidas Por nós Principalmente o que? Os seus usos Seus costumes E suas leis Para nós compreendermos Como foi aplicada Esta palavra Naquela época Que ela causou Naquela sociedade Naquela época E aí nós vamos Aplicar esta palavra A nossa época Sabendo que ela vai Produzir efeitos Práticos Na nossa vida Hoje E nós temos E nós temos Usos Costumes E leis Muito diferentes Do que Acontecia Naquela época Tópico 1 Sobre tópico 4 O que a Bíblia O que a Bíblia Não faz Por si mesma A Bíblia Não ultrapassa Sozinha Barreiras culturais Para comunicar Seu significado Ela necessita Do princípio Hermenêutico De interpretação E da ação De pessoas Para fazer com que A sua mensagem Singre as águas Do crônus E alcance O ser humano Em seu espaço Tempo cultural Indistintamente As verdades Do evangelho São simples Mas a tarefa De desenhar O significado Original De textos Específicos É uma ocupação Humana Revestida De complexidade E exige Trabalho árduo Então veja Existe o tempo De Deus Existe o tempo Dos homens Deus não está Sujeito Ao tempo Como nós Para ele Tudo é Presente Ele sabe Tudo sobre o passado Sabe tudo Sobre o futuro Então para ele Tudo é presente Por exemplo Ele sabe o dia Que eu nasci E sabe o dia Que eu morri Então ele tem o que? Pré-ciência Sabe As coisas Que vão acontecer No futuro Ele já sabe antes Porque ele já Deu uma olhada No futuro E viu Para nós É diferente Nós conhecemos Lembramos Alguma coisa No passado Conhecemos Alguma Coisa Pouca Sobre o presente E desconhecemos O futuro Então a palavra De Deus Ela fala Tanto do passado Quanto do presente Quanto do futuro Nós temos Que aprender A distinguir Isso O que é Passado O que é presente O que é futuro Então são as coisas Escatológicas Principalmente Então Nós temos Que aprender A distinguir Isso Faz parte Da hermeodêutica Nós conseguimos Captar isso Nós vamos ver Isso aqui Foi escrito Naquela época Mas não era Para aquela época Era para os nossos dias Ou então Não é para os nossos dias É para dias Que ainda virão Veja que Jesus Deixou de falar Muitas coisas Aos discípulos Porque naquele tempo Eles ainda Não conseguiam Compreender as coisas Então ele deixou Para que eles Aprendessem depois Quando os discípulos Disseram O senhor vai restaurar O rei Nesse tempo E ele diz Não vos pertence Saber os tempos As estações Então veja só Quais As que Deus Preparou Para que ele Saiba Do tempo devido Ele vai revelar Então Existem coisas Que são reveladas Né Só para nós E as coisas Que são ainda Mistério São Pertencem a Deus Que Deus vai revelar Quando ele achar Que deve revelar Do tempo próprio Então o que nos Pode ser revelado Nós vamos Procurar Através Da hermenêutica Estudar A palavra de Deus E descobrimos O máximo possível De coisas Que Deus Nos permitir Conhecer Então isso exige Um trabalho Muito grande Uma dedicação Muito grande Uma revista Por exemplo Escola Bíblica Dominical É um trabalho De três meses Daquele que escreve A revista Esses comentários Então a pessoa Precisa estudar Muito Ele vai passar Uns três meses Se dedicando Pelo menos De quatro A cinco horas Todo dia Ao estudo Da palavra De Deus Com livros Procurando Os sites Também São cada coisa Hoje Que tem Na Tocorro Por exemplo Então a pessoa Vai procurar Por toda parte Todo tipo De estudo Vai procurar Os originais Vai procurar Para todo lado Várias bíblias Várias traduções E ele vai Compreendendo Alguma coisa E vai escrevendo Depois ele vai ter Que juntar Isto tudinho Aí dá um Monstruoso Livro Grandão Então ele vai ter Que reduzir Vai ter que Fazer um resumo Depois o resumo Do resumo Depois o resumo Do resumo Depois o resumo Do resumo Do resumo E vai assim Vai montando Tudo até Formar então Um livro Definitivo Daí é que vai ser Tirada então A revista Da Escola Bíblia Dominical Que tem toda Uma equipe Para fazer E montar Essa revista E veja que Na revista Ainda tem Os comentários Extras Para ajudar Ainda Então veja É muito Complexo O trabalho Exige muito Então você Pega uma Montanha De coisas De livros Estudos Escritos E tal Para depois Reduzir A um livro Só E no nosso Caso A revista Que já é O resumo Do livro Tópico 2 Definição E foco É necessário Focalizar a mensagem De um texto Bíblico À luz Da situação Histórica Na qual Foi gerada Para sua Perfeita Compreensão Então vamos ver Aqui Sobre o estudo Histórico Do texto Que nós Vamos fazer Um estudo Dentro da hermenêutica Tópico 2 Tópico 1 Leitores Intérpretes Ao aproximar-se Da escritura O leitor Deve lembrar-se Da máxima De Martim Lutero Quando afirmou Que todo leitor Da bíblia É também O seu intérprete Assim como Um repórter Moderno Algumas perguntas Dentre outras Precisam ser feitas E respondidas Quem escreveu O texto Nome Família Nacionalidade Ocupação Condição Social Era um erudito Ou uma pessoa Do povo A quem inicialmente A mensagem Foi endereçada Em que tempo Histórico Foi escrito Datas A partir de qual Localidade Foi escrito Espaço Geográfico Em que contexto Histórico Social Econômico Religioso Foi escrito Com que objetivo Foi escrito Finalidade Qual a mensagem Central do livro Ou do texto O que o autor Queria dizer Originalmente Significado Qual é o gênero Do livro Em estudo Narrativa histórica Leis Poesia Parábolas O sentido do texto É figurado Ou literal As respostas A essas perguntas Levarão o leitor A compreensão Do fundo histórico Cultural do texto O que facilitará Em muito O seu entendimento Transposição E aplicação Da mensagem Para os dias atuais Então veja Cada crente Tem em si A unção Do Espírito Santo Então ele se torna Um intérprete Da palavra de Deus A partir do momento Que ele vai ler A palavra de Deus E escutar essa palavra Então veja Que a partir daí Ele já começa A ter uma compreensão E já começa A comentar Com outras pessoas Sobre isto Então existem Aqueles que tem Maior facilidade Aqueles que tem Menor facilidade Devido a própria Cultura Devido a sua própria Capacidade Inteligência Vamos dizer assim Aí tem aqueles Que vão Estudar Procurando Melhorar o conhecimento Das escrituras Então esses vão Procurar Em vários livros Vão procurar Fazer um curso Teológico Vão procurar Várias traduções Da Bíblia Vão procurar Os originais Os originais Hebraico Aramaico Grego Então são Aqueles que vão Se dedicar Mais A um estudo Sistemático Da palavra de Deus E sempre Também fazendo Esse trabalho De hermenêutica Homilética Exegência Dentro de cada texto Que ele for pegar Para estudar Você vê aí Quantas perguntas E isso aí É só um resumo Do que é feito Para que se possa Compreender Mais claramente Um texto bíblico Agora Além disso tudo Desse estudo todo O que é muito importante É a prática Daquele que lê Estuda E coloca em prática Aí vem O conhecimento Mesmo Correto Daquilo que está escrito Então é preciso Ler Compreender E aplicar Nossa própria vida Aquilo que estamos Então lendo Estamos estudando Então a hermenêutica É uma maneira De estudar Os textos A partir de estudos Antigos E também Atuais E a regra Básica Da hermenêutica É Quem está falando Para quem Está falando Para que tempo Está falando E em que sentido Está falando Toco 3 A revelação de Deus Na história Os manuais De teologia Sistemática Afirmam que a Bíblia É a revelação De Deus A humanidade Ela fala Do amor Do Senhor Pelo ser humano Em estado de queda João 3,16 1 de João 4,9 e 10 Em face Em face Da limitação Humana A tarefa Principal Da hermenêutica É interpretar Na forma Mais fidedigna Possível Esta revelação Então Deus Se revela A nós Através Da sua palavra E ele transmite O seu amor A nós Através Da sua palavra Sempre Indicando Jesus Cristo Para que nós Possamos chegar A ele Então o caminho É Jesus Cristo E a tarefa Da hermenêutica É explicar Da melhor maneira Possível Isso Aplicando A palavra De Deus Aos nossos dias Topo 3 Do topo 1 A inspiração Das escrituras A Bíblia É a palavra De Deus Revelada A humanidade Por ele Mismo Essa revelação Deu-se Pelo ato Da inspiração O Altíssimo Inspirou homens De contextos De vida Muito distintos Em épocas Diferentes Abrangendo Um período De aproximadamente 1.600 anos Para revelar Sua mensagem Aos seres feitos A sua imagem E semelhança Os textos Produzidos Por esses Escritores Humanos Inspirados Por Deus Expressam De forma Fidedigna Sua plena vontade Às gentes Independentemente De onde vive Como vive E em que época vive Essa é a premissa Básica Hermenêutica Bíblica Segundo Antimóteo 3 16 17 Segundo De Pedro 1.21 Então veja que a Bíblia É a palavra de Deus É inspirada Pelo Espírito Santo E nós temos que saber Que os escritores Que foram usados Viveram aí Um período De 1.600 anos Então dentro Desse período É que esses homens Escreveram O que está Registrado Na Bíblia Veja Cada um Tinha a sua Cultura Cada um Tinha ali A sua época De as suas Próprias Dificuldades Um Era muito Inteligente Era Conhecedor De várias culturas De várias coisas Outros Só conhecia ali O lugarzinho Em que vivia Não sabia Quase nada Do que acontecia No mundo afora Uns tinham visões De coisas futuras Outros Sobre aquilo Que estavam vendo Vamos ver aí Homens como Moisés Que conheciam As culturas do mundo As línguas faladas Era um homem Super inteligente Sabia sobre construção Sabia sobre guerra Sabia culturas Sabia muita coisa Um homem super inteligente Assim como o apóstolo Paulo Era um homem super inteligente Muito estudado Mas veja bem Pedro Era um homem Bem simples Mas Depois que conheceu Jesus Aprendeu muito Vamos ver Que a Bíblia Foi escrita também Por agricultores Por Poiadeiros Aí por Pastor de ovelha Por médico Então veja É muita diferença Entre um e outro Então a hermenêutica Ela vai nos dar Ferramentas Para poder Entendermos Tudo isso Estudarmos Tudo isso Vermos Em cada situação Como foi escrito Em que tempo foi Por quem foi Para quem foi Tudo isso Nós vamos procurar Entender Para podermos Então Compreender o texto E aplicarmos A nossa época Top 3 Top 2 A atualidade das escrituras A escritura é composta Por dois testamentos O antigo e o novo O primeiro foi escrito Em hebraico O segundo No grego popular Koide Falado a época Seus textos mais antigos Foram redigidos Há cerca de 4 mil anos No entanto O valor da palavra de Deus Está em seu poder De comunicar-se Com o ser humano De qualquer cultura Povo ou época Então veja Que a palavra de Deus Ela tem aí O antigo testamento E o novo testamento E é muito importante Entender uma coisa aí É estudar sobre Aliança Porque na verdade Esse testamento aí É importante você entender Que isso é Uma antiga aliança E a nova aliança É muito importante Entender sobre A aliança de Deus Para com os homens Isso vai Trazer um aclaramento Um entendimento Muito melhor Para você Dentro da palavra de Deus Principalmente Sobre o antigo testamento Sem conhecer Sobre a aliança É muito difícil Entender Mais claramente O antigo testamento Ou antiga aliança Ou antigo pacto Ou antigo conserto Então a Bíblia Foi escrita Em hebraico Tem as partes Em aramaico E tem Novo testamento Escrito em grego Não é o grego Falado hoje É o grego Koinei Que é um grego Falado na época Que foi escrito Um grego popular Então embora Fosse escrito Em época diferente Tem escrito Há mais de 4 mil anos Que foi escrito Que está na Bíblia Em Gênesis Por exemplo Mas tudo isso Está escrito E tem Como compreendermos Se dependermos Então Desses estudos E principalmente Do ensino Do Espírito Santo Então a Bíblia Não é ultrapassada Ela é atual O que está escrito Deve ser entendido Como a palavra de Deus Atual para nós Tópico 3 No tópico 3 É a compreensão Das escrituras As escrituras sagradas Mesmo compondo um livro Que pode ser entendido Tanto por iletrados Como por pessoas cultas São compostas por textos De difícil compreensão Isso é um fato Nos escritos de Paulo Por exemplo Pedro reconheceu Haver partes De difícil entendimento Segundo Pedro 3 16 Se o contemporâneo De Paulo Não pôde apreender Tudo o que o apóstolo Escreveu Não causa Estranheza O fato De termos Dificuldades Para assimilar Determinados assuntos Mesmo tendo Sempre E necessariamente O auxílio De várias fontes De consulta E sobretudo A ajuda do Espírito Santo Então É evidente Quem já leu a Bíblia toda Quem até leu várias vezes É evidente Que existem textos Que nós temos Muita dificuldade Para entendermos Por quê? Muitos deles Não são Para serem entendidos Agora Então existem coisas Que pertencem A Deus E ele tem o conhecimento E sabe a época própria Para que revele Esse conhecimento Então são coisas Que a Bíblia diz As coisas Reveladas São para nós E as Que estão ainda Escondidas Elas ainda Pertencem a Deus E Deus ainda Resolveu Não revelá-las Que vão ser reveladas No momento certo Na época certa Então por exemplo Se nós pegarmos Apocalipse Muitas coisas Nós não vamos Ainda compreender Agora Na época Que elas vão Acontecer Elas serão Compreendidas Então Deus Vai nos Revelando De acordo Com o primeiro Nosso estudo Nosso conhecimento Quanto mais Nós conhecemos Mais nós podemos Aprender Quanto mais Maduros na fé Nos tornamos Mais nós Compreendemos E quanto mais Íntimos de Deus Nos tornamos Mais também Ele vai nos revelando Então veja que Apesar de Pedro Vivir na mesma época De Paulo Muitas coisas Que Paulo escreveu Pedro não conseguia Entender E ele mesmo Disse isso Que não conseguia Compreender Ele disse que eram Coisas difíceis De serem entendidas Então imagina Se ele viveu Naquela época De Paulo E não conseguia Compreender direito Ele conheceu O próprio Jesus Cristo Não conseguia Compreender direito Imagine nós Agora Muita coisa Que Pedro Não conseguiu Entender naquela época Hoje Nós compreendemos Claramente Porque hoje É tempo De nós Conhecermos Porque agora Deus nos permite Conhecermos Tópico 3 Tópico 4 O auxílio eficaz Em face Das dificuldades Naturais De compreensão Será preciso Lançar mão De ferramentas Específicas Para uma adequada Compreensão Do texto bíblico A oração O estudo Contínuo E persistente O contexto E a consulta De bons comentários Bíblicos Serão de grande ajuda De igual modo A hermenêutica E a exegese Tem colaboração Fundamental No processo De compreender-se Aquilo que permanece Em certo sentido Encoberto A hermenêutica Permite-nos Sair do nível Mais superficial Do entendimento Para cavar mais fundo O terreno Do real sentido Do texto bíblico E assim Encontrar Os mais profundos E verdadeiros Tesouros Da verdade divina Então veja aí Com oração Jejum Estudo Sistemático Da palavra de Deus Pegar aí Bons livros Que você conheça Os autores Que você tenha Confiança Naquilo que eles Estão escrevendo Que você saiba Que eles são Acostumados A escrever Que são bons Escritores São bons Entendedores Do texto bíblico Então isso tudo Ajuda A dependência Do Espírito Santo É muito importante E a primeira coisa Mais importante Para se entender O que está escrito Pois foi o próprio Espírito Santo Que inspirou Os escritores Que escreveram Então a hermenêutica E a exegese Serão importantíssimas Para nós podermos Saber como Aprendermos Não é só Sair lendo 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 tudo Mas temos que saber O que é importante Para nós Compreendermos Para que possamos Consultar Então A palavra de Deus E Descobrir Aquelas coisas Que são mais importantes Que são Vamos dizer assim Chaves Para entendermos Os textos Sempre Na dependência Do Espírito Santo Então a hermenêutica Ela vai nos ajudar A cavar A buscar Mais profundo Ou seja Maior Conhecimento Se nós não fizermos A hermenêutica Nós vamos ter Um conhecimento Superficial Da palavra de Deus Então não teremos Aí um conhecimento Apurado Do texto Agora Quando nós vamos Fazer o estudo Então nós temos Que nos dedicar A isso É como se Cavássemos É um poço Para pegar água E a melhor água Está onde? No fundo do poço Quanto mais fundo Melhor a água Então Quanto mais Estudamos Quanto mais Perguntamos Quanto mais Nos dedicamos Mais conhecimento Nós teremos Tópico 4 Regras e princípios Da hermenêutica Como palavra de Deus A Bíblia fala Todas as gerações Cada uma Com suas características A relação Entre o significado Da mensagem bíblica Para os seus primeiros Destinatários E para a geração presente Resume a tarefa Da hermenêutica Em três níveis Então nível Exegético No sentido geral O que esta passagem Realmente significa Nível Devocional O que este texto Realmente significa Para mim Nível Homilético Como compartilhar Com outras pessoas O que esta mensagem Significou E significa Para mim Então não basta Recriar o significado Original Pretendido De determinada passagem Será necessário Também elucidar Sua significação Para os dias atuais A conexão Indispensável Entre significado E significação Traduz a razão De ser Do trabalho Hermenêutico A mensagem Da escritura sagrada Só terá Real valor Se puder Ser aplicada Em seu sentido Prático As necessidades E aspirações Do ser humano Que vive Na presente época O Espírito Santo É o divino Intérprete Das escrituras É preciso Estar de coração Aberto A sua iluminação E revelação No entanto Sem extremismos É necessário Estar munido Dos princípios E regras Para interpretar O texto bíblico E Assim sanar Dúvidas E evitar erros Nos tópicos Subsequentes Constam alguns Princípios De hermenêutica Bíblica Talvez A hermenêutica Sempre procure Então Usar a exegese Que é Os textos E os contextos Então primeiro Nós vamos estudar Tudo isso Esse texto aqui Onde tem contexto dele Então a Bíblia toda Vai ter contexto Para aquele texto Veja bem Pessoa que não conhece Toda a Bíblia Não se lê E estuda Toda a Bíblia Dificilmente Vai poder Ter compreensão Clara De algum texto Então primeira coisa Leitura Bíblica Completa Todo ano Se deve ler A Bíblia toda Completa Isso é muito importante Para quem quer estudar A palavra de Deus Porque o texto Que você vai pegar É preciso Você ter um conhecimento Geral De toda a Bíblia Sobre isto Então você agora Vai conhecer o que Que quer de ser Então você agora Vai entender O significado Desse texto Depois Vem o outro trabalho Que é o trabalho Da introspecção Ou seja O que esse texto Representa para mim Vou aplicá-lo A minha vida E vou procurar Colocá-lo em prática Na minha vida Então esse é um trabalho Devocional Agora A emendêutica Vai me ensinar Como fazer Para que eu pegue Esse texto Que eu estudei Que eu apliquei Na minha vida Como eu vou Aplicá-lo agora A vida Dos outros Então veja Que a emendêutica Traz uma aplicação Social A aplicação Geral Do texto Que eu Estudei Apliquei Na minha vida E agora Quero transmitir Aos outros E depois Nós vamos estudar Também Sobre aí Como transmitir Quais as maneiras De se transmitir Isso aos outros Que aí Entra a parte Da homilética Então a emendêutica Vai me trazer O que? A aplicação Atual De uma coisa Que foi escrita Aí Quatro mil anos atrás Três mil anos atrás Dois mil anos atrás Então como aplicar isso Aos dias atuais? Por quê? O que é pretendido? É pretendido Que aquela pessoa Que vai nos ouvir Aplique em sua vida E isso sirva Para os dias de hoje Melhorar sua vida E prática cristã Então vamos ver Algumas coisas Básicas Para entendermos Como fazer isso No tópico 4 No tópico 1 A Bíblia interpreta A própria Bíblia A Bíblia deve ser interpretada À luz do seu próprio contexto Este princípio É chamado de Regra áurea Da interpretação bíblica Assim uma passagem Das escrituras É analisada A partir do conjunto De passagens Que a elas Estão inseparavelmente ligadas Então é o texto E o contexto Para nós compreendermos A palavra de Deus Isso é importantíssimo Sempre pegar o texto Mas pegar também Os contextos Então pegar ali O que diz Sobre isto Em outra parte Da Bíblia E nós vamos procurando Todos os lugares Onde existe um contexto Para esse texto Porque A Bíblia Interpreta A própria Bíblia Nós temos que entender Que Nenhuma parte Da Bíblia Pode ser entendida Separadamente Do restante da Bíblia Toco 4 No toco 2 Não se deve interpretar O texto A partir De passagens isoladas O uso de passagens Isoladas Para a compreensão Do texto Levará a erros De interpretação Falseamento Da verdade E desvios Doutrinários Talvez Às vezes a pessoa Pega um texto E pega um contexto Mas pega Um contexto só E aí Acaba entendendo De maneira incorreta Acaba Criando aí As suas heresias Então veja Que é preciso O entendimento Correto Em textos Do Antigo Testamento E textos Do Novo Testamento Se a pessoa pegar Só Antigo Testamento Ela vai entender De um jeito Se ela pegar Só texto Do Novo Testamento Ela vai entender De outro jeito E as duas Estão aí Incompletas Então é preciso Juntar as coisas Tanto O Antigo Testamento Quanto O Novo Testamento Para se ter Uma compreensão Mais clara Do texto Por exemplo A teologia Da prosperidade Onde ela busca Seus textos No Antigo Testamento Então ela vai falar Da riqueza De Abraão De Isaac De Jacó De Davi Então ela vai buscar Ela não vai buscar Isso no Novo Testamento Porque no Novo Testamento Não tem Ninguém ficou rico Depois que se entregou A Deus Que começou A viver No Evangelho Nós vamos ver Todos os apóstolos Nenhum deles Era rico Então veja só Quando a pessoa Pega um texto E escolhe Não vou pegar Só do Antigo Testamento Pronto E já está errado Já está criando Uma doutrina Já está inventando Coisas Que a Bíblia Não concorda E aí ele passa A forçar Os textos Do Novo Testamento Para poder Dar vazão A sua ideia Dar apoio A sua ideia Que ele buscou Só No Antigo Testamento Então ele começa A torcer as escrituras Top 4 Subtopo 3 É preciso determinar O estilo do texto Embora seja muito importante Considerar Em primeiro lugar O sentido literal Do texto Há um número Abundante de figuras De linguagem E simbolismos Nas escrituras O próprio Senhor Jesus Utilizou-se amplamente Desses recursos Em seus ensinos Se o teu olho Te escandalizar Lança-o fora Marcos 9, 47 Eis que eu vos envio Como ovelhas Ao meio de lobos Mateus 10, 16 Então é preciso entender Textos que são Por exemplo Figuras De alguma coisa Aí existem as parábolas Existem as histórias Existem os símines Então são vários Recursos literários E a Bíblia tem muito isso Então nós podemos Interpretar um texto Sem olhar Que tipo de texto É esse Qual o sentido Literal do texto É uma poesia É uma história É uma parábola Então temos que Identificar o texto Para poder melhor Compreender Por exemplo A tipologia bíblia Então muitas pessoas São tipos de Cristo Na Bíblia Então vamos ver Por exemplo Isaac Vamos ver E José Então existe Essa tipologia Então tudo isso Nós temos que Considerar Ao estudarmos A palavra de Deus Se nós formos Estudar sobre Escatologia Por exemplo Vamos ver Por exemplo No livro de Daniel Se nós não conseguimos Detectar Que tipo de texto Nós estamos estudando Nós vamos Sem entendimento algum Então lá Apocalipse O que significa Besta Falso profeta O anticristo O que quer dizer isso O anticristo É literal É uma pessoa É A besta É uma pessoa Nós vamos ver Olha aí É Satanás Então Temos que ver Que existe Simbologia E existe Interpretação Literal Também Então temos que ver Onde a interpretação É literal Onde é simbólica Qual o significado Por exemplo De ovelha Aí num texto Ovelha tem um sentido Noutro texto Ovelha tem outro sentido Qual o significado De lobo De fermento Então são várias coisas Que nós temos também Que estudar Tudo isso Compreendemos isso Para aplicarmos Aos textos Topo 4 Topo 4 O texto deve ser analisado De maneira imparcial Em outras palavras Significa dizer Que é preciso analisar o texto Sem subjetivismos Ou crenças Preconcebidas O trabalho de interpretação Deve ser feito De coração aberto E disposto A encontrar a verdade Deve-se evitar As amarras Denominacionais O misticismo E as visões Fantasiosas E carentes De solidez Então olha Dependendo muito Do tipo de vida Que você leva Por exemplo Que tipo de autores De livros Você lê Que tipo De vídeos Você assiste Que tipo de igreja Que você frequenta Qual denominação Tudo isso Vai influenciar Quando você for Estudar a palavra de Deus O que você aprendeu Ouvindo um pregador Vai te influenciar Na hora de interpretar O texto Veja Por exemplo Quantos pregadores Quantos ensinadores Vão dizer pra você Que quando Jesus Entrou na água Pra ser batizado Por João João sabia Que Jesus Era o filho de Deus Várias pessoas Pregavam sobre isso Ensinavam sobre isso Mas se você for fazer Um estudo correto Você vai ver Que João Batista Era primo de Jesus João Batista Conhecia Jesus Como seu primo Mas não como Filho de Deus E aí o texto É bem claro E por incrível Que pareça Muito pouca gente Compreende Que João diz bem claro Eu não o conhecia Não o conhecia como? Claro que o conhecia Como o primo Tanto é que Maria Mãe de Jesus Foi visitar A mãe de João Batista Eram primas Se conheciam Se encontravam Nas festas judaicas João Batista Conhecia Jesus Evidente Conhecia como primo Agora João Batista Dizendo Eu não o conhecia Como Deus Mas aquele que me enviou A batizar Quem foi? Deus Disse pra mim Aquele que você vê Descer sobre o Espírito Santo Esse é meu filho E João Batista Diz assim Eu vi Quando eu fui Batizar ele Nas águas Eu vi Descer sobre ele O Espírito Santo Então agora João Batista Viu Jesus Como Deus Agora Messias Antes não Antes ele via Como seu primo Veja Se a pessoa Foi influenciada Pela pregação Que ele ouviu Pelo ensino Que ele teve Ele vai interpretar O texto Completamente Diferente Não vai passar O conhecimento Correto Do texto Então por exemplo Se a pessoa Tem uma educação Calvinista Ele vai pegar Um texto E vai entender Por exemplo Batismo Com o Espírito Santo Ele vai entender Que era só Para a época Dos apóstolos Veja A compreensão Dele está Errada Ele não está Aplicando O que está Na Bíblia A nossos dias A nossa vida Prática hoje Então ele acha Que é só Para aquele tempo Olha aí O ensino dele Vai ser Totalmente Distorcido Então se ele Pega um texto Falando Que Jesus Morreu por todos No entendimento Dele Jesus só morreu Por um grupo De pessoas Que foram escolhidos Por Deus Antes da fundação Do mundo Para serem salvos E que os outros Todos estão Condenados ao inferno Olha aí Torceu Todo o texto Entendeu Completamente Diferente E vai aplicar Isso completamente Diferente Aí outro exemplo Ele acha Então ele aprendeu Que a graça É irresistível Então ele vai falar Jesus Para a pessoa Se a pessoa Não aceitou Não quis Pronto Ele desiste Dessa pessoa Porque para ele Essa pessoa Não foi escolhida Para ser salva E olha só Quantas pessoas Tiveram que ouvir O evangelho Às vezes Dez Às vezes Vinte Às vezes Anos E anos E anos Até se converter Então ele desistiu De uma pessoa Que realmente Queria E que realmente Foi salvo Porque ele não teve Compreensão correta E aí ele passa A ensinar aos outros Essas coisas Que são contrárias À verdade Porque Ele considerou O ensino Do seu mestre Como se fosse O ensino Do próprio Jesus Ele colocou O ensino humano Acima do ensino Das escrituras Ele não buscou O conhecimento Ele pegou O conhecimento De outrem E adotou Na sua vida Como sendo correto Isso acontece muito Nas pessoas Aí das religiões Diversas Pegam O conhecimento O ensino De alguém Que é ensino Errado Herético E adota Como verdade Vejam por exemplo Os dogmas papais De repente Diz que Maria Foi assunto Ao céu Que Maria Mãe de Deus Não sei o que Aí as pessoas Pegam essas coisas E colocam Na sua crença Isso atrapalha A vida Ele todinha E atrapalha Todo o conhecimento De Deus Que ele poderia ter Porque ele coloca A palavra De um homem Acima Da própria Palavra de Deus Que é a Bíblia Topo 4 Subtopo 5 Apenas um sentido Deve ser procurado No texto As passagens bíblicas Têm um único sentido E este deve ser O alvo a ser encontrado O trabalho de interpretação Pode ser simplificado Quando o estudante Da Bíblia Tem acesso A um número maior De versões bíblicas Uma simples consulta A versões diferentes De uma mesma passagem Pode levar A solução De grandes dificuldades Então sempre Devemos nos lembrar A Bíblia Tem por objetivo Nos apresentar Jesus Cristo Como nosso Salvador e Senhor Esse é o objetivo Da palavra de Deus E Deus quer se fazer Conhecer A nós Através Da sua mensagem Que é a palavra de Deus Agora Num texto Às vezes Nós encontramos Muita dificuldade Sendo que Uma outra Bíblia Com a linguagem Mais fácil Nós poderemos Entender esse texto Mais claramente Agora Temos que tomar Todo cuidado Porque tem surgido Bíblias e mais Bíblias Com traduções Erróneas Estão querendo Modernizar demais E acabam Transmitindo Erradamente A palavra de Deus Então temos que Tomar cuidado Com isso também Acontece muito Principalmente Quando Essas Bíblias Foram Comentadas Ou traduzidas Por pessoas Que não são Da nossa Própria Denominação Que não tem O verdadeiro Conhecimento Bíblico Então esse cuidado Nós temos que ter Porque existem Muitas Bíblias Por aí Que foram Adaptadas Às religiões Às denominações E acabam Nos prejudicando No nosso entendimento Então faça Aí um apurado Quem é Essa Bíblia De quem é O que quer acreditar O que está errado O que está certo Hoje está tão fácil Você vai no cuco E fala Bíblia tal Tradução tal Está correta Então você vai ver Lá vários comentários Aí você vai ver Um comentário De alguma pessoa Da sua igreja Falando sobre isso E muitas vezes Vai ajudar você A saber que Opa Essa Bíblia aqui Não é muito bom Eu ter ela não Ela vai me atrapalhar Ao invés de ajudar Eu gosto sempre De indicar Olha Pega uma Bíblia aí Ao meio da revista E corrigida Pronto Não precisa mais do que isso Para de ficar complicando E aí Se baseia no que está escrito ali Que é o mais correto É uma tradução boa Que tem nos ajudado Muito E todos esses mestres Que você vê hoje Estudaram Nesta tradução As outras traduções Podem ser usadas Para ajudar Mas não como referência Conclusão Martinho Lutero Foi um monge Agostiniano Considerado profeta E personagem principal Na reforma protestante Ele declarou Que toda pessoa Justificada em Cristo É também um intérprete Das escrituras Esta afirmação Constitui-se Não apenas Em uma revolução Das escrituras A igreja E aos seus membros Mas também Traz sobre os ombros De cada pessoa Nascida de novo O compromisso Pela busca Do real e verdadeiro Sentido Da mensagem bíblica Então eu não quero aqui Citar homens O que o homem O que o homem disse O que o homem disse Eu quero citar A própria Bíblia Então veja aí Primeira de João 2, 27 Então a Bíblia está dizendo É bem claro Nós temos a unção Do Espírito Santo O Espírito Santo Mora em nós Jesus diz que Ele nos ensina Todas as coisas Então você vai Tendo comunhão Com o Espírito Santo Você vai vendo Você vai lendo Vai compreendendo Você vai estudando Cada dia mais Se aprofundando Na graça No conhecimento de Deus Cada dia crescendo 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 O Espírito Santo Vai te mostrando Lá dentro Te dá aquela certeza É isso Esse texto Significa isso Eita Isso aqui Está meio Assim será Então Já é dúvida Estude mais Para entender melhor Então procure Estudar E use Aí A hermenêutica A homilética A exegese Tudo Que for Ferramenta Então use Para você Aprender bem E poder Transmitir aos outros Sempre aplicando Então a palavra De Deus Na sua própria vida Olha Durante muito Tempo no Brasil Foi proibido Se ter Uma Bíblia Veja só E ainda As missas Aí católicas Eram celebradas Em latim Imagine As pessoas Não tinham permissão Que aprenderem A palavra de Deus Veja que coisa Mais triste E aí Existem Milhões E milhões De pessoas No mundo Que não tem Nem acesso A uma Bíblia Não tem Nem sequer Uma porção Da palavra de Deus Para lerem Imagine Que coisa mais triste Isso Então você tem Aí uma Bíblia Você tem a palavra De Deus As vezes você tem Até mais De uma Bíblia Em sua casa Procure ler A Bíblia Procure estudar A palavra de Deus Leia a Bíblia Toda Todo ano É muito simples Olha Um capítulo Na hora de levantar Um capítulo Na hora de almoço Um capítulo Na hora de janta Um capítulo Na hora de dormir Pronto Em um ano Você já leu A Bíblia toda Simples Então leia Se apaixone Mesmo por esse livro Procure entendimento Busque a palavra De Deus Leia sempre E você será Muito bem Aventurado Vamos orar agora Se você ouvindo Esta palavra Deseja Aceitar Jesus Agora na sua vida Como seu Senhor Como seu Salvador Como único Salvador e Senhor Se você deseja Entregar a vida A Deus agora Se você quer Pedir perdão a Deus Se arrepender Dos seus pecados Agora Então faça isso Jesus veio Aqui a terra Nasceu como Como homem Viveu aqui Como homem Levou sobre ele Os nossos pecados Doenças Enfermidades Maldições Tudo que nos era contrário Levou sobre ele Morreu em nosso lugar Na cruz E ressuscitou Está à direita do Pai Intercedendo por nós Você é crer nisso Você é salvo agora Vamos orar Peça perdão ao Senhor Pelos seus pecados E se você está doente Você está enfermo Creia Jesus te cura agora Vamos orar Pai Em nome de Jesus Te apresentamos Essas vidas Que se chegam a ti Que estão arrependidos Agora dos seus pecados Toma o Senhor Em teus braços Perdoa o Senhor Escreve os seus nomes No livro da vida Oh se alegre Porque Jesus Em nome de Jesus Salta Em nome de Jesus Toca o Senhor Essas vidas Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Não se esqueça Dá o like Se inscreva no nosso canal Entre em contato Envio para você Os slides que nós usamos aqui Também mais estudos Escritos sobre lição Em PDF Esperamos ter ajudado Os irmãos Pai do Senhor Deus abençoe E aí E aí